E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês um método que eu tô utilizando bastante pra tá ganhando faca aqui dentro do CSGO, beleza rapaziada? Porque tipo assim mano, tem muita gente que não sabe como que funciona, entendeu galera? Se tem como ganhar, se dá pra ganhar, tá ligado? Se dá pra você conseguir, né? Totalmente de graça E galera, eu vou falar pra você mano, eu nunca, tipo assim, eu já depositei claramente, né? Pra, tipo, abrir caixa, fazer essas coisas e ganhar faca, mas rapaziada, sinceramente, véi Eu particularmente, a maioria das facas que eu já tive, já tive butterfly, já tive M9, já tive muitas facas mesmo E eu nunca precisei depositar, então eu vou ensinar pra vocês alguns métodos hoje, beleza rapaziada? Então deixa o likezão, é muito importante E eu vou tá fazendo um sorteio dessa M4 aqui galera, pra quem? Pra quem me seguir lá no Instagram Se o meu Instagram bater 2 mil seguidores o mais rápido possível, eu vou sortear pra quem tiver Indo lá no meu Instagram, curtindo aqui as publicações lá e etc Então vai lá no meu Instagram, primeiro link da descrição, dos comentários, quer dizer E manda um coraçãozinho lá e manda o seu trade link lá no meu privado, beleza rapaziada? Você vai tá participando do sorteio Galera, como vocês podem ver mano, ultimamente eu tô pegando muitas skins, tá? Essas duas skins aqui já que eu peguei recentemente Essa casinha aqui eu queria fazer o sorteio dela, mas infelizmente a gente não bateu a meta do último vídeo Então tá aqui ainda, então pode ser que sejam suas ainda de uma forma mais breve, tá rapaziada? E é o seguinte galera, como eu tava falando pra vocês mano, eu tô pegando várias skins novamente, entendeu? Porque eu pego as skins vendo, então eu já tô pegando de novo E eu vou ensinar pra vocês algumas táticas que eu uso, tá galera? Eu pego muitas skins, só que eu tô vendendo, tá guys? E outra coisa que eu quero avisar pra vocês é que se caso vocês forem depositar no CSGO.net Mano, lembra de utilizar o cupom DNX, tá rapaziada? Porque eu vou tentar fazer um projeto pra gente, ó Aqui ó, tá cheio de agente, cheio de brinde do CSGO.net Eu tenho uma cápsula inteira pra dar brindes pra vocês do CSGO.net, beleza rapaziada? Então utiliza lá o cupom DNX pra fortalecer E vamos lá pro método sem ficar enrolando muito vocês, né? Porque essa não é a intenção, enrolar vocês, né? Galera, eu tô aqui na minha área de trabalho, tá? Minha área de trabalho perfeita, maravilhosa Não posso reclamar dela por nada Eu até coloquei os botões maiores aqui agora Porque realmente é uma coisa boa, tá? Guys, eu vou mostrar pra vocês alguns sites, tá mano? Alguns sites que dá pra vocês fazerem esse método E tá ganhando a faca, tá mano? Que é o seguinte, galera Do jeito que eu faço Cara, dá certo, tá ligado? Quer ver, ó Acompanha esse vídeo até o final, tá rapaziada? Não fica pulando Porque é uma coisa muito importante pra eu mostrar pra vocês Passo a passo, tá? Tô entrando aqui no The Market The Market, tá galera? Esse site aqui é um site gringo, tá? Mas é um site muito bom Que você pode... Mano, consegui sua faca aí, tá ligado? Sua primeira faca Vamos lá? Vamos entrar aqui no The Market, né rapaziada? Só pra ver como é que tá a nossa situação de game Se a gente já consegue... Aqui ó, eu tô com 58 centavos aqui já Como vocês podem ver que eu já mexo aqui dentro do negócio Deixa eu ver só o que que tá acontecendo aqui Porque esse site tá meio atualizado, né? Tá meio atualizado e tá meio estranho Álva de solicitação, comprar Pra ver como é que eu vou poder falar pra vocês Do que que tem, do que que não tem, entendeu? Então deixa... Aí tá vendo aqui, galera? Aqui tem uns valores de troca, por exemplo Eu posso colocar esse aqui, ó Esse aqui, 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 esse aqui Eu já tenho 28 dólares, tá ligado, rapaziada? 29 dólares dá bastante, tá ligado? Aí beleza Ah não, mas pera Esse aqui é vender inventário em venda Ah tá, trocar Eu quero trocar Não, beleza Aí por exemplo você coloca aqui, galera, o filtro Esse aqui é uma faca, né? Você tá vendo, né? É bem simples, né mano? Esse aqui é uma faca Você vem aqui, né? Deixa eu ver aqui, pesquisando no mercado Knife Deixa eu colocar Knife aqui, né? Pra pesquisar Aí já apareceu Aqui você coloca, é... Low Frist, né? O preço menor, como é que tiver Será que eu consigo pegar uma faca agora? 43 dólares, né? Você tem 28, 29 mais ou menos Se eu quisesse pegar uma navagem Até que dava pra pegar, sabe rapaziada? Mas eu não quero pegar uma navagem Eu quero pegar um negócio melhorzinho, tá ligado, rapaziada? Eu quero pegar uma faquinha melhor Mas vocês entenderam a base de como é que é, né? Aí você coloca as suas skins aqui, beleza? Aí você já consegue trocar Esse aqui eu dou umas maneiras, tá rapaziada? Mas eu vou falar assim dele Mas como que eu vou trocar um negócio Que automaticamente eu não tenho, tá ligado? Como é que eu vou trocar um negócio Que eu não tenho nem skin pra trocar? Então eu vou te explicar pra vocês, galera Eu vou mostrar alguns sites pra vocês, tá? Que dá skins totalmente de graça Primeiro site eu vou mostrar pra vocês O CS Gopóligo Não tem jeito É um dos melhores sites, tá rapaziada? Desculpa Mas é um dos melhores sites Tem muita gente que reclama Porque eu mostro muito ele Mas não tem como, rapaziada É um dos melhores sites É um site que dá skin, tá ligado? Você vai clicar aí, ó CS Gopóligo.com Não tem erro, tá rapaziada? É só você colocar aí no Google aqui, ó CS Gopóligo.com, tá? Aí você vem aqui no site Logo Beleza Tá logado Tá safe Você vai ver que tem Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco abinhas aqui Você vai vir em render code, tá galera? Aí aqui vai ter Entre promo code E entre bonus code Aí o promo code Você vai colocar aqui, ó Esse cupom aqui, ó DNXCSGO Você vai tá ganhando, galera Só pra começar o jogo Você vai tá ganhando Mais ou menos Um dólar, tá ligado, rapaziada? Um dólar Quase seis reais, sete reais E aí O que que eu vou recomendar você fazer? Você apostar Pouco, galera Tipo duzentos Cento e cinquenta, tá ligado? Você aposta duzentos, cento e cinquenta E aí Automaticamente Você vai conseguindo Buscar a sua meta, entendeu? Não precisa ser Buscar uma meta muito alta Tá ligado? Você pode apostar Não precisa apostar Muito, 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 não Vamos ver aqui, ó O cara apostou aqui, ó Esse youtuber aí apostou cinquenta dólares no vermelho Será que ele ganhou? Ganhou Ganhou cinquenta dólares Easy First easy, né, mano? Então foi bem suave Aí você tem o... Você vai conseguir ganhar o seu saldo aqui Ganhar o seu saldo Você pode vir em if to draw, tá? O que eu vou recomendar você fazer? É você tentar Não ser ganancioso, tá, rapaziada? Porque eu já vi muita gente Que ganhou um dólar Com um dólar Eles conseguiu fazer uma faquinha, tá ligado, rapaziada? Tipo Não uma faquinha de cento e sessenta dólares Cento e oitenta dólares Eles conseguiu fazer uma faquinha mais simples Tipo, cento e dezoito dólar Tá ligado? Cento e onze Eles não... Eles não... Foi, tipo assim Cagar nã assim em si, entendeu? Então eles automaticamente Conseguiu profitar bastante dentro do site, tá? Então vocês já entenderam CSGO Polygon Aí você utiliza o cupom NX Aqui, galera Eu tô num site que chama CSGO.Cases Tá vendo aqui, ó Eu tô com sete dólares Por quê? Porque eu venho todo dia aqui no site, galera E abro uma caixa grátis Eu primeiro tenho que trocar o nome da Steam Você só precisa fazer justamente O que eu tô fazendo aqui, ó Você vem aqui, ó Copia esse nomezinho aqui Tá? Você coloca aqui do lado Aí você é salvo Aí você pode abrir totalmente de graça, tá, rapaziada? Você só aguarda aqui abrir Que você já tá ganhando algum item de graça, tá ligado? Você pode ganhar entre itens E entre dinheirinho, tá ligado, rapaziada? Independente Você vai ganhando Você vai juntando E aí dá no que dá, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui É porque quando é assim As caixas estão meio bugadas Deixa eu ver o que eu ganhei Eu acho que eu... Ué, não ganhei nada, não? Deixa eu ver aqui Eu ganhei alguma coisa Acho que eu ganhei foi saldo, tá, rapaziada? Acho que eu ganhei foi saldo Esse aqui, pra gente abrir esse aqui Eu preciso colocar um avatar, tá, rapaziada? Eu preciso colocar um avatar, quer ver, ó? Eu preciso colocar o avatar deles Deixa eu ver se tá aqui fácil Não tá fácil, mano Deixa eu enviar aqui Vou pegar aqui em downloads Vou enviar esse avatar aqui Calma aí, galera Avatar 4 Pronto Salvei O que eu não faço pelos vídeos, né, rapaziada? Olha lá Aí eu já posso abrir, né? Aí, ó Ganhei foi saldo Já vi que eu ganhei foi saldo Porque eu tava com 7,92 Agora eu tô com 7,95 Ganhei 3 centavos de saldo Deixa eu voltar aqui pro CSGO E eu tirar o nomezinho também, tá? E aí, automaticamente, galera Você vai ganhando saldos, rapaziada Você vai ganhando saldos Automaticamente você ganhando saldos Você tá bem safe, né, rapaziada? Só fazer isso que eu tô falando pra vocês Vocês vão ganhando saldo Lembrando que pra sacar Eu acho que você precisa depositar um dó Mais ou menos Mas o site é bom, tá, rapaziada? Ó, eu ganhei mais 8 Eu ganhei mais uns dolinha aqui, hein, véi Ganhei mais 5 centavos, tá ligado? Deve ser o site que tá meio doidão Eu vou abrir uma caixa com vocês, rapaziada Uma só Só pra vocês verem como é que funciona, tá? 49 centavos Vamos ver o que o BN vai ganhar aqui Só de bobeira Só pra ver se o BN vai ganhar uma coisinha boa Na pior caixa Ah, não, 12 não, véi O bom dessa caixa Que essa caixa aqui Não é querendo brincar, não Mas ela é uma das melhores caixas Que eu já abri É... De... De mil spec Porque, mano, ela sempre vem Minimal E e Star Trek Olha a 12 que eu peguei E olha a condição que ela veio Ela veio Minimal E e Star Trek, véi Deixa eu abrir de novo Só pra ver se a gente tá na sorte Não, não tamo na sorte Pegou essa 12 fedendo aqui, véi Não tá legal Olha, ó Tá bom, mano Tá vendo? Filteste e Star Trek, véi Ela vem boa Eu, já que não... Já que pagou Eu vou abrir mais uma vez Porque eu quero ver se dá Pra eu pegar uma skin legal Uma skin legal, mano Mas que legal Opa Glock 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 legal Glock legal Glock eu vou sortear pra vocês Ó Nossa, e veio mais barata, véi Mais barata, mas é melhor Infelizmente a gente fala assim Mas mais barata é melhor Vou enviar pra nós aqui E vou fazer o sorteio Nesses comentários No vídeo Nesse vídeo aqui, tá, galera? É só você comentar E você já vai podendo Tá participando, tá? Galera Aqui eu vou explicar pra vocês O K-Drop É a mesma coisa, tá, guys? É a mesma coisa O que você vai fazer? Você vai vir cá No K-Drop, tá? Você vai utilizar o cupom DNX CSGO A mesma coisa, tá, rapaziada? Se você for fazer depósito Se você precisar Tipo, ó Código promocional Você vem no código promocional aqui Você utiliza o cupom DNX CSGO, tá? Não sou robô O BT Você ganha 50 centavos Se eu não me engano, tá, galera? Só pra começar dentro do site E aqui Tem as famosas Arcas diárias, né, rapaziada? Eu não sei se ainda tem, véi Eu acho que tem, né, véi? Deixa eu ver aqui, ó Urugat Arcas diárias Tem sim Não é possível, né? Não é possível, né, véi? Vamos abrir um aqui Não sou robô Eu preciso colocar o código? Ai lá Preciso colocar avatar, mano Esse que é o B.O. Preciso colocar avatar Esse que é o O chato, véi Deixa eu ver aqui, ó Peraí Preciso colocar o avatar Altere o avatar no Steam Com o logotipo Como pode fazer isso? É só avatar, só, mano Se for só avatar, tá tranquilo Se for só avatar, tá tranquilo Não pode pôr esse nome arada Esse estranho aí Que é chato, né, mano? Enviar o avatar Aqui Keydrop Ok Até que o keydrop é bonitinho, né, mano? Ele fica avatar Ok Nosso robô Vamos lá Abrimos Vamos ver o que nós vai ganhar De interessante Uma Uba! 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 Passa, 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 passa Ah, mano Nossa, véi Achei que eu ia ganhar uma K, véi Nuclear Garden Olha o que eu ganhei, galera Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que eu ganhei aqui Eu acho que esse é caro, hein, mano Se bobear Vou bobear pra ver aqui, cara 3 dólares, mano Ganhou um negócio de 3 dólares, rapaziada Olha aí, véi Olha aí Ganhou um negócio de 3 dólares, mano Deixa eu ver aqui, ó Eu consigo fazer o skin changer com ela, né, véi? Skin changer Nossa, que legal, mano Que legal Tem um tempo que eu não mexo com isso aqui E deu bom Deixa eu ver o que eu vou trocar aqui Nossa, que legal, mano Gostei demais, viu? Agora eu vou falar pra você que eu fiquei Simplesmente admirado Eu fiquei admirado Não vou mentir pra vocês, mano Deixa eu ver aqui, ó Tá Deixa eu ver aqui Olha esse scout que é bonito, hein, cara Scout da nova New operation, né, véi? New operation Tem uma nitro ali Não, eu quero pegar uma skin no mesmo valor, pai No mesmo valor, mais ou menos Não quero ficar com saldo dentro do site, não, véi Quero ficar com saldo, não 3,38 Tem a... Aqui Tem essa FT aqui Cara Ai, véi Eu não sei o que eu escolho 3,29 Eu poderia fazer uma doideira, né? Um upgrade mais doido, véi Eu vou tentar ver o upgrade, galera Só pra ver Mano, senão Nós não vamos ganhar, véi Eu tô desconfiado disso Que nós não vamos ganhar, véi Nós não vamos ganhar 1,5 Eu quero 1,5, cara Não quero muito, não Eu quero 1,5 Quero muito, não Quero só 1,5, véi Será que nós vamos ganhar 1,5, véi? Qual que é a chance de nós ripar? É pouca, né, galera? Confia É pouco, véi Eu vou tentar pegar pra nós SM4 Bulls or Kill aqui, ó Battle Square 56% de chance 3 Deixa eu colocar meu balance aqui também Eu tenho 8 centavos Vai dar bom, galera Eu confio Eu confio Eu confio Vai, vai, vai Boa, rapaziada Deu bom, galera Deu bom, mano Deu bom Agora eu vou solicitar pra mim Não vou mentir pra vocês, véi Eu vou solicitar pra mim Porque Ninguém é bobo, né, mano? Ninguém é bobo, né, véi? Ganhamos aí 5 dólares Eu não vou ficar dando vacilo, né, rapaziada? Eu não vou ficar dando mole É... Itens Temporariamente Enabled To Tri Ex Ex Exchanger Mas é aqui, galera Eu vou resolver aqui O que der, deu O que não der, não deu Eu vou tentar pegar de novo aqui Mas eu acho que tá indisponível Tá ligado? Acho que tá disponível Mas eu vou tentar pegar aqui, mano Vou tentar pegar aqui Libera pra nós aí, véi Libera pra nós aí Ah, tem que trocar, véi Hum, que bosta Tem que trocar, véi Mas tá bom Tanto faz Eu vou pegar aqui pra nós aqui Hum Hum Bloquinho Noia Não P90 de imóveis Não Vou pegar pra nós Pra nós Cartel Cartel Também não Sargent Também não Minimolir Essa cá Também não Não sei se eu pego Essa Glock, véi Não, Glock Eu já tenho Vou pegar essa Balística Aqui, então Skin Changer Vou pegar essa Essa daqui Boa, véi Vamos trocar Essa aqui Pendente OBT Nossa, já veio tão rápido assim, mano Que beleza 50 conto que ela vale Easy Easy E ela veio como mesmo? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu avaliar Deixa eu avaliar Ela veio pouco usada, mano Vem com o adesivinho aqui Nossa, que show Beleza Eu tava precisando da M4 boa assim mesmo Então é isso aí, rapaziada Mostrei alguns sites aí pros senhores, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Em qualquer aspecto possível, tá? Tipo, como você tá ganhando uma faca É só vocês fazerem daquele mesmo método Que eu ensinei, tá? E fazendo daquele método Você vai automaticamente Tá conseguindo ganhar Aí um dolinha, tá, galera? Essa aí é a realidade, véi Essa é a realidade Você vai tá ganhando Todo dia Um saldozinho aí pra vocês Tá, ok? Então espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti